Em seis operações diferentes, 1.830 migrantes a bordo de barcas e botes foram resgatados nesta segunda-feira no mar Mediterrâneo. As embarcações estavam à deriva em frente ao litoral líbio. A guarda costeira resgatou 717 migrantes, enquanto outro barco socorreu 115. A marinha italiana salvou 117 pessoas. Também participaram das operações dois navios militares estrangeiros, um irlandês e outro inglês. Mais de 430 mil migrantes e refugiados cruzaram o Mediterrâneo desde janeiro. Cerca de 2.750 perderam a vida ou desapareceram, tentando alcançar a costa europeia, segundo a Organização Internacional para as Migrações.